Música Pessoal, hoje eu vou mostrar uma linda propriedade no interior de Sergipe Salgado Uma casa que precisa de um reajuste, pessoal Trocar o telhado, porta, instalação O terreno é 7 de frente por 300 de comprimento Água boa, água mineral A porcentagem eu não sei, mas é uma água muito boa Energia e internet Já passando o rio aqui atrás aqui, pessoal Com dois tanques de peixe Com alguns tipos de pé de fruta, pessoal O preço é R$ 47 mil Recibo registrado em cartório O lugar mais tranquilo do mundo, pessoal Em torno de 7 quilômetros da cidade de Salgado O povo aqui muito acolhedor O índice climatário aqui muito baixa Você quer paz, quer tranquilidade Não perca essa oportunidade no interior de Sergipe Salgado Meu nome é Rodrigo do canal Rodriguinho Sergipano Diretamente de Salgado, Sergipe Fica até o final do vídeo, pessoal Pessoal, seja bem-vindo ao canal Rodriguinho Sergipano Com toda a humildade, pessoal Eu peço a todos vocês, escrevam informações Comentar, compartilhar aquele joinha lá Hoje, pessoal, eu vou mostrar uma propriedade A cerca de 6K, pessoal Da cidade Uma propriedade que precisa trocar o telhado Tudinho, pessoal Mas as paredes são muito boas São já de bloco Só precisa trocar o telhado, pessoal O telhado está todo podre É 7 de frente Por exatamente 300 de comprimento, pessoal Lá no fundo, passando um rio Ela é bem estreita, pessoal É 7 de frente por 200 e alguma coisa de comprimento, pessoal Eu vou dar uma volta aqui No interior de Sergipe Salgado Aqui nós temos energia Internet da fibra ótica Água aqui é da associação, pessoal Água muito boa Água mineral Não sei a porcentagem, né Uma comunidade muito legal, pessoal Show aqui Viu? Um lugar muito tranquilo Sossegado E fica até o final do vídeo aí, pessoal Pessoal Pessoal, eu estou bem de frente da propriedade Ela é bem estreita, pessoal É um 7 de frente mais ou menos Desse poste para cá É reto Entendeu? É 7 de frente por 300 de comprimento, pessoal De comprimento é muito grande Certo? Olha a casinha Fraquinha, pessoal A casinha precisa trocar o telhado tudinho Tudinho aí, certo? É uma casinha que precisa de um reajuste geral, pessoal Aqui dá para você fazer um aprende e colocar o carro embaixo Certo? Para lá Para lá não dá para crescer não Mas para cá dá Ok? Aqui, pessoal Precisa gastar com seca também Por 47 mil, pessoal Viu? 47 mil Olha Um casinha fraquinha, pessoal Vou mostrar dentro aí Para vocês Mas para você ver que As paredes dela é tudo de bloco Viu? Aqui você agacha com porta Telhado E reboco Viu, pessoal? Aqui nessa propriedade aqui Certo? Aqui é mangelão Pé de mangelão E com seca, né, pessoal? Com seca, viu? Aqui estou no fundo dela Olha Aqui nós temos Pé de abacate Abacate Mangueira Olha, mangueira Faz parte também Mangueira Esse pé de coca aqui, pessoal É mais ou menos aqui, pessoal Olha Reto Entendeu? Reto aqui Com seca, você vai gastar aqui O bom dessa propriedade, pessoal Aqui lá no fundo Para surgir, viu? O quintal, pessoal Ali Esqueci de falar também Aqui é um pé de jabo de cabra Já já está nascendo um pé de jabo de cabra Pé de manga Pé de banana A cerca vai entrar aqui, pessoal Esse pé de mangueira faz parte aqui também Precisa Do outro lado de cá Precisa gastar com cerca, viu? Ele é bem estreito mesmo Com cerca, não sei lá Uma terra muito boa Aqui é uma terra preta Aqui atrás, pessoal Dá para você criar um porco Dá para fazer um sangue de peixe Porque quando chegar naquela parte lá É embrejado No inverno É muito cheio de água O capim verdinho Olha Vou tentar passar aqui para vocês Ele botou um gabinho Olha, pessoal Está um pouco cheio de mato Precisa colocar o trato aí Já já está chegando o inverno Você pode encher de mil aí A vontade É a mesma terra aqui, pessoal É a mesma terra Olha o pessoal aqui Que cria um porcozinho Olha Um bacuzinho Propriedade dessa aqui, pessoal Viu Estou aqui dentro do terreno do pessoal Para mostrar mais Também É a mesma terra aqui Mesma terra Ok Olha Olha o pessoal Cria um porquinho aqui, pessoal Legal Continuando, pessoal Ele é bem grande mesmo Viu Para a cerca ali Para a cerca aqui E para lá Até o rio Olha o pessoal Cria um carneirozinho ali Olha Só cria um carneirozinho também Mais para lá, pessoal Mais para lá É até o rio Viu Aqui no tempo, pessoal É inverno aqui, viu Eu pensei a colocar a cerca Cerca aqui Daquele cantinho Para cá Aqui no tempo, pessoal Aqui é inverno, viu Aquela cerca, pessoal Essa cerca aqui Que está deitada Até lá Ele cria Aqui é um estanque de peixe Aqui é um estanque de peixe Aqui é um estanque de peixe Tem um Dois tanques de peixe Certo? Isso aqui O rio é logo ali Vou mostrar o rio para vocês Dois tanques de peixe Botou o cavalo aqui Baixou o capim Um pouquinho Por 47 mil, pessoal 47 mil Você tem essa linda propriedade Interior de Sergipe Salgado É bem estreito, pessoal Dessa cerca Essa cerca Para botar lá Ok? É bem estreito Exatamente isso, pessoal Sete de frente Por 300 De comprimento Mais ou menos Só botando isso Porque não dá para Medir Certinho Certo? Vamos documentar duas tarefas E aqui é o rio, pessoal Aqui é o rio Olha o rio ali Deixa eu mostrar de perto Para vocês Tem esse pé aqui De jambo E o rio esse aqui, pessoal Viu? Aqui é um rio O rio está fininho Mas quando enche Ok? Aqui a natureza é linda Vamos, pessoal Pé de jaca Aqui é tudo rio, pessoal Rio é Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Meu nome é Rodrigo Do canal Rodrigo Sergipano Jesus já abençoou todos vocês Tchau 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 Tchau